Senhor presidente, deputado Teodorico Ferraço, nobres colegas, senhores deputados, senhoras deputadas, querido povo capixaba, que nos prestigia pelos canais da TV Assembleia, da TVE, TV Assembleia chegando no interior desse estado, nos municípios de Linhares, de São Matheus, de Colatina, de Cachoeiro. Quero também cumprimentar essa mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Teodorico Ferraço, pela sensibilidade de conduzir essa casa, olhando o deputado da Vitória, principalmente de forma especial, distinta, os interesses e as demandas de todo o povo capixaba. E no dia de ontem deu mais uma grande lição com essa sensibilidade de designar, baseado no regimento interno, uma comissão que chegou a ser até extensa para poder acompanhar muito de perto, fiscalizar, sugerir todas as ações que são necessárias, 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 com ações que possam evitar, que possam minimizar o sofrimento do povo capixaba. Uma vez que os nossos irmãos mineiros, meus conterrâneos, da região de Mariana, já estão sofrendo e sofrendo muito por uma falta de gestão, por uma falta de ações que antecedem esses impactos que possam acontecer, em qualquer circunstância, de grandes operações, como são essas operações da mineradora Samarco, por consequência da Vale, e o Espírito Santo, os capixabas da região metropolitana, são vítimas dessas grandes plantas industriais de longo tempo e que eles nunca tomam as medidas necessárias para proteger a sociedade. E, nesse sentido, essa casa, com a liderança do deputado Teodorico Ferraço e, por composição da grande maioria dos deputados, liderado por V. Exª, pelo deputado Guarino Zanon, pelo deputado Dari, pela deputada Eliana, estão fazendo um papel importante e brilhante no sentido de antecipar o que pode ser muito pior para a nossa sociedade capixaba. Então, parabéns, mais uma vez, para a Assembleia Legislativa como um todo. E eu quero fazer também uma observação de uma agenda, do meu ponto de vista, muito importante que tivemos no município de São Mateus, no dia de ontem, uma agenda do governo federal, mas com a participação muito importante do governo do Estado, liderado pelo governador Paulo Artung, com a sua presença, com a presença do ministro da Integração, ministro Gilmar Occhi, e que eu pude, nessa oportunidade, estar presente na comitiva do governador, que ainda contava com a presença do deputado Gil Devan, com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Roberto Ferreira, com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira, e entregar, deputado Guarino Zanó, mil e quatro moradias para o povo de São Mateus, para quem muito precisa, para uma sociedade e famílias que não têm um teto, puderam ontem dar um passo importante na realização de um sonho, o sonho da casa própria. E eu preciso enaltecer o brilhantismo dessa agenda, quando na agenda completa do governo federal se entregava, no dia de ontem, para o país, mil setecentos e noventa e nove moradias. Dessas mil setecentos e noventa e nove, mil e quatro entregues no município de São Mateus. É sonho de qualquer família, de qualquer mãe, de qualquer pai, ter um teto para abrigar os seus filhos. E o déficit habitacional no nosso país, ele é imenso, ele é imenso. Haja vista que, quando a gente entrega mil e quatro, como entregamos em São Mateus ontem, a gente possivelmente tem pelo menos um déficit de mais de três mil ainda no município de São Mateus. Esse sonho da casa própria é um sonho que acalenta o cidadão, o ser humano, desde que entende por gente. E quando ontem perguntado para aquelas famílias no município de São Mateus qual que era o volume de aluguel que aquelas famílias estavam ou estão pagando ainda, a grande maioria paga da ordem de quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos reais de aluguel. Família que não tem recurso para pagar uma prestação da casa própria tem que se submeter a um aluguel de quase um salário mínimo. Famílias que não têm, às vezes, o emprego para subsistência. Então, eu partilhei da alegria de se entregar mil e quatro casas. E há de se ressaltar aqui e fazer justiça, principalmente justiça com o prefeito de São Mateus, o prefeito Amadeu Boroto, que estava radiante de alegria no dia de ontem, porque ele estava cobrindo parte do déficit habitacional do nosso município, ele que é o gestor do nosso município. O local da construção das mil e quatro casas, do condomínio Vilages, esse é o nome do belíssimo condomínio ora instalado e habitado do município de São Mateus. Condomínio Vilages fica no bairro Litorâneo, um bairro importante do município de São Mateus, um bairro onde está instalado a nossa Universidade Federal, o nosso IFES, com seus cursos técnicos e com o curso de engenharia mecânica de graduação, um bairro que é a entrada da cidade, vindo do sul da Bahia, um bairro que agora está sendo dotado de toda a infraestrutura e eu preciso ressaltar aqui a infraestrutura do condomínio Vilages. Enquanto nós, mateense, quase na totalidade, estamos ou sem água ou tomando ou submetido a água salinizada, a água do mar, lá no Vilages teve um tratamento diferenciado e especial para colocar a estrutura de água potável para os moradores, para as casas do residencial Vilages. Então lá a água está potável, está de ótima qualidade, mas a infraestrutura de tratamento de esgoto, de coleta de esgoto sanitário, deputado Edson Magalhães, a infraestrutura da toda a rede de água, da pavimentação com bloquete, aquele bloquete de pavies, de excelente qualidade, com toda a iluminação pública, com um quadra de esportes, um duplex, um apartamento de 42 metros quadrados, mais um duplex na parte inferior, sala, cozinha, banheiro e na parte superior, dois quartos, tudo muito bem arejado, com forro de PVC. Então eu tive a oportunidade, juntamente com o governador Paulo Artung, de visitar alguns dos apartamentos e ver a alta qualidade com que foi construído aquelas unidades habitacionais. Mas o local, o local de excepcional escolha, em muitos projetos do Minha Casa Minha Vida, a gente observa que é escolhido um local com risco, risco de enchente, risco de esmoronamento e a gente já viu muito isso Brasil afora. Lá em São Mateus foi escolhido um local altamente seguro para construir as 1.004 casas que hoje, a partir de ontem e a partir de agora, serão habitadas por essas 1.004 famílias. Então há de ressaltar a determinação, o desprendimento, a lisura com que foi conduzido pelo prefeito Amadeu Boroto na escolha do local para se instalar essas 1.004 casas. E nós estamos, nesse momento de alegria da entrega dessas habitações, nós estamos conscientes, deputado Santos, da nossa responsabilidade de levar ainda mais infraestrutura para aquele povo, para aquelas famílias, para aqueles pais e mães de famílias com seus filhos. O governador anunciou ontem o acesso para o condomínio, que precisa de ser colocado agora uma infraestrutura de pavimentação, e o governador do Estado teve a oportunidade de anunciar ontem, governador Paulo Artung, e assumir essa infraestrutura do acesso, acesso com pavimentação, acesso com ciclovia. Inclusive, sugeriu o prefeito que possa, daqui a pouco, fazer a visita às casas, tomar um café com aquelas famílias, mas de bicicleta, em função da infraestrutura que será colocada no acesso ao condomínio Vilás. Mas tem mais, nós precisamos levar para o condomínio Vilás e para o bairro Litorâneo, que já é um bairro bastante populoso em São Mateus e já é conhecido como bairro do conhecimento, uma vez que temos a Universidade e o IFES lá no bairro Litorâneo. Nós precisamos agora, com uma certa prioridade, estabelecer a escola de ensino médio que nós não temos, mas eu não tenho dúvida. Tenho uma agenda já hoje com o secretário de Educação, o secretário Haroldo Correia Rocha, e estarei sugerindo para ele que nós precisamos dar prioridade para a construção da escola estadual no bairro Litorâneo, em São Mateus. Uma vez que nós já temos o número de alunos do bairro Litorâneo que vem para o centro da cidade e que é em torno de seis quilômetros para chegar no centro da cidade, pela BR-101, correndo os riscos diários da BR-101, a alta estrada, uma BR estrangulada do ponto de vista da mobilidade urbana. Então nós queremos sugerir hoje para o secretário de Educação, nosso secretário Haroldo Correia Rocha, para que possa colocar no bairro Litorâneo para atender a população estudantil do ensino médio daquele bairro, mas também aproximadamente mais mil alunos que estarão morando nessas casas, porque há de se fazer uma média num condomínio de mil famílias, de mil famílias, imaginando média de três, quatro pessoas por cada residência, nós teremos mais 3.500 pessoas morando no bairro Litorâneo a partir de agora. Então não pode deixar para segundo plano a previsão de uma escola estadual no bairro Litorâneo. Essa já é uma luta nossa que vem de tempos e que vai intensificar no sentido de colocar muita infraestrutura naquele bairro para que aquelas pessoas possam ter ainda mais dignidade, além da boa moradia, da estrutura da moradia, mas ter a escola, ter o acesso, ter a unidade de saúde ampliada do ponto de vista de atendimento. E é óbvio, uma creche, e já tem uma creche no bairro Litorâneo, mas que possa ser ampliada essa creche no bairro Litorâneo. É assim que a gente precisa dar dignidade a todas as famílias que estão nesse momento sendo muito bem instalada no bairro Litorâneo, lá no residencial Vilagens. Mas foi um dia de muita alegria, um dia que a gente pôde perceber total alegria, satisfação e felicidade na afeição de cada família, de cada mãe, de cada filho. Uma agenda grande, uma agenda de aproximadamente duas mil pessoas lá em São Mateus, no residencial Vilagens. Então fica aqui registrado a minha satisfação de fazer parte desse momento importante da vida do município de São Mateus. Mas tem muito mais. São Mateus, nós estamos trabalhando muito forte para melhorar cada vez mais a vida das pessoas que moram em São Mateus. Desde que chegamos aqui, há oito anos atrás, nós trabalhamos incansavelmente para levar investimentos, serviços públicos de melhor qualidade para a vida dos mateenses. Levar um sistema prisional que nós tínhamos, não pode deixar de falar nisso aqui, nós temos que encarar os nossos problemas de frente. Nós tínhamos uma famigerada cadeia pública no centro da cidade e hoje nós temos um sistema prisional moderno com ressocialização. Aliás, o sistema prisional de São Mateus é o melhor do Espírito Santo, ressocializando todas as pessoas que infelizmente passam por lá. Mas ampliando, Roberto Anisô Silvares, ampliando os leitos de UTI, ampliando todos os leitos das clínicas, trabalhando para que pudesse cumprir o objetivo de uma planta de um hospital particular que será inaugurado em janeiro, o Hospital Meridional, levando o atendimento da hemodiálise, que naquela ocasião nós não tínhamos uma clínica de hemodiálise e os nossos renais crônicos precisavam vir para Vitória, para Colatina, três vezes por semana e desde que tomamos posse, dois anos depois, por reivindicação e por sensibilidade do governo Paulo Artung, na ocasião, nos deu de presente a clínica de hemodiálise. Agora, construção de uma unidade nova do Corpo de Bombeiros e tantos outros serviços que nós temos trabalhado para levar para a população de São Mateus, para a população do norte do Estado. Então, é nesse sentido que eu comemoro com São Mateus. E o trabalho não para e não pode parar. Nós estamos trabalhando num momento de crise para diminuir o impacto para o nosso povo capixaba, mas de forma especial para o nosso povo do norte. De mãos dadas com o setor produtivo da agricultura. Tivemos uma agenda importante essa semana e eu tenho convicção de que nós vamos resolver o problema de renegociação da dívida do setor produtivo da agricultura de toda a região norte. Já terminou o meu tempo e eu quero agradecer a oportunidade de estar falando mais do município de São Mateus. Muito obrigado a todos.